Olá, sejam bem-vindos ao canal da Sprint Dados. Eu sou a Rayane Ruas, a CEO da Sprint e hoje a gente está aqui com o Vladimir Quadros, o nosso desenvolvedor, para falar um pouquinho sobre os nossos procedimentos de gestão, manipulação e armazenamento de dados. Seja bem-vindo. Obrigado. Ele vai achar que ele está tímido, mas a gente sabe que isso é só a câmera trazendo um pouquinho de trava, esse é um ambiente descontraído, para a gente ajudar a esclarecer cada vez mais essas informações relacionadas com dados. Informações, turismo, painéis, como vocês já vêm acompanhando nos nossos vídeos. Então, Vlad, conta para a gente um pouquinho qual a sua contribuição para o desenvolvimento dos projetos da Sprint. O que faz um desenvolvedor? Bom, a princípio, eu acho que o primeiro momento é conseguir interpretar e descobrir o que os nossos clientes querem de solução para o final do projeto, no final do projeto. Descobrir qual a vontade dele, qual a necessidade e, dessa forma, esclarecer e estudar e procurar os dados que façam com que ele alcance esse objetivo e essa expectativa. Fantástico! E aí, uma vez identificando esses dados, a gente faz o que com eles? Fica com o liquidificador. E identificando esses dados, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer os nossos gráficos, né? Fazer isso aí um BI, fazer os dashboards, para que ele consiga ter de fotos, de forma centralizada, as informações para ele poder tomar as decisões futuras que tanto eles estão almejando, né? Legal! E quais os projetos mais desafiadores que você já fez aqui conosco? A gente tem projetos bastante diferentes e a gente queria entender um pouquinho, primeiro, quais esses projetos diferentes e depois contar um pouquinho qual deles ou quais deles são os mais desafiadores? É, na verdade, cada projeto se torna bem desafiador, porque nós nunca, mesmo tendo alguns dados que nós já temos domínio, são dados públicos, dados da ANAC, cadastro, etc., são dados que nós já conhecemos, então esses aí nos dão tranquilidade. Mas todo projeto, nós temos dados que nós temos dados que são fornecidos exclusivamente pelo cliente, então esses dados nós não sabemos como eles vão chegar. Então isso torna, de fato, um desafio bem grande. Dos projetos, obviamente, o que mais foi desafiante foi a Lumia, que foi a plataforma do Mato Grosso do Sul, porque além de nós termos pouco conhecimento dos dados públicos que foram utilizados, nós já tivemos que adquirir dados de outros fornecedores, inclusive fora do Brasil, e recebemos muitos dados pelo próprio órgão, pelo próprio estado, pelo município do Mato Grosso do Sul. Então isso, de fato, veio um leque de níveis muito diferentes de arquivos, tivemos que trabalhar cada um deles, tirar nuances que vinham, e de fato foi um projeto bem desafiador, mas que conseguimos chegar e atender à vontade e à demanda do cliente. Excelente, acho que também ele foi, sem dúvidas, o que trouxe mais aprendizado. Depois do Mato Grosso do Sul, a gente faz qualquer coisa, quase. Assim, quanto mais desafiante é o projeto, mais experiência você vai adquirindo. Então, é um processo normal. Isso é interessante. Mas a gente também queria, e pode aproveitar esse momento para falar um pouquinho, sobre coisas diferentes que a gente vem fazendo. Você citou a Lumia, quando a gente trabalha com dados, recebendo do cliente esses dados, mas também trabalhando com pontos oficiais, trabalhando com Big Data. Mas que tipo de outro serviço que você tem trabalhado e agregado bastante na Sprint com relação a esse armazenamento, a essa gestão de dados, que ela é muito particular de cada um dos clientes? Nós já deparamos com o cliente que ele tem o dado, mas não tem uma forma sistemática de receber e guardar esses dados. Então, nós tivemos que desenvolver alguns aplicativos, alguns sistemas com segurança, com senha, para poder recolher essa informação que o cliente tinha disperso dentro da corporação dele, da associação, enfim, da empresa dele. É legal porque com isso a gente tem aqui diferentes nuances. A gente recebe dados, trabalha e manipula dados, mas a gente também já começa a dar passos no sentido de recolher dados, organizar essa informação, sistematizar tudo isso, para que toda essa gestão de informação, de dados, de tecnologia, ela possa ser, então, mais otimizada e os clientes tenham, então, mais confiança, segurança para fazer isso. A gente trabalha com dados e acho que é importante também a gente falar um pouquinho sobre como é feito esse processo de tratamento dos dados, essa auditoria nos dados, essa limpeza, que é, sem dúvidas, um grande valor que a Sprint agrega nos nossos trabalhos que a gente desenvolve. A gente nunca recebe uma base de dados e usa ela daquele jeito, a gente tem um procedimento interno. Se a gente puder contar um pouquinho sobre como é feito, da importância disso. Isso é um trabalho árduo e, de fato, não tem uma fórmula de como limpar, como agregar e como acreditar nesses dados. Isso é um insight que nós temos que fazer. Eu uso muito, vou te dar um exemplo. Nós temos 1.500 pessoas no evento. Eu não posso ter, se esse evento for público, você ter 90% do sexo feminino. Então, aí você começa a ver que isso está errado. Se você tem 50 pessoas no avião, eu não posso ter que esse avião vendeu 50 mil reais como passagem. Então, isso é que vai mudando. Você tem que ir fazendo essas pesquisas e procurando, porque, senão, no final, quando isso não entra num contexto, e você trabalha com arquivos de 9, 15, 20 milhões de linhas, essa diferença não se torna tão grande no meio do contexto como um todo. Mas, quando uma pessoa começa a filtrar por cidade, por dia, ele pode cair nesse dia que tem essa diferença. Então, é muito difícil você ver a nível macro. Você tem que mesmo ir procurando, dentes a dentes, isso aí é de cada um. A pessoa que trabalha com dados, ela tem que ter essa perpicaia de fazer esse tipo de procura, de investigação. É interessante que a gente encontra, né? Uma máquina do tempo, um passageiro que viaja no futuro, que compra passagem em 2020 e viajou em 2018. 2018. E isso, nós estamos falando de empresas conceituadíssimas a nível mundial para fornecimento de dados. Então, o erro existe e, como eu falo, como eles trabalham com os arquivos muito grandes, isso aí, no final, não dá resultado. A partir do momento que a gente pega esse arquivo e vai retalhando ele para chegar onde o cliente precisa da informação, isso pode dar uma variação muito grande. Essa granularidade, esse cuidado com o particular, mas também para entender o todo. Isso é como o Vlad colocou um dos nossos trabalhos mais árduos. E um valor muito importante que a gente agrega, porque, ah, você trabalha com o dado da ANAC? Trabalho, mas não é aquele dado puro. Ele vai acabar tendo um tratamento para a gente identificar ali se aquilo está fazendo sentido, se aquilo está vindo corretamente, porque todos, né, somos passíveis de falhas, de erros, e isso é importante a gente ter essa consciência também, que eu acho que não existe um único dado que seja 100%. Não tem, sempre dá problemas, ou talvez porque tem alguma parte que é a digitação, se é entrada manual já tem problemas, o próprio maquinário também dá problemas. Uma coisa que quando a gente começa a trabalhar com dashboard, com BI, você começa a estudar isso, você acha que a coisa mais difícil que tem é fazer o gráfico. Não, fazer o gráfico é uma das coisas mais fáceis que tem. O negócio é você fazer o gráfico que, de fato, tenha uma realidade, como é que fala, honesta, alguma coisa, os dados são, de fato, principais para aquilo ali. Ou fazer o gráfico em si é fácil. Excelente. E aí, ao longo dessa sua carreira profissional, que é bastante extensa, se você quiser contar um pouquinho dessa trajetória... Não, mas quando a gente fala de tecnologia, uma pessoa que trabalha com dados, com armazenamento de dados há 20, 30 anos, é uma raridade. A gente tem que valorizar isso. Então, quais são os principais aprendizados que você leva dessa gestão, desse armazenamento de dados, desse benefício, que agora a gente... Isso é petróleo, isso hoje a gente sabe, a gente está evidente a importância disso, mas isso não é de hoje. Então, conta um pouquinho. Hoje nós temos a facilidade de que o custo de armazenamento de dados é muito baixo. Uma coisa que antigamente era muito difícil, era muito caro. Então, é fácil hoje ter a história. Então, sempre que eu falo com os empresários, guarde a história, os dados da sua empresa e organize ela para você conseguir projetar o seu futuro. Nós temos baseado muito, vamos dizer assim, no Jano. O Jano é um deus romano que ele... Ele tinha como o princípio dele olhar para o passado para conseguir enxergar o futuro. Então, é o que eu digo. Você tendo os dados do passado, isso vai contribuir muito para que você tome a decisão certa e alcance o seu objetivo no seu futuro. Entendeu? É isso, né? A gente quer sempre ver o futuro, predizer o futuro, mas esse histórico é uma boa linha, um bom guia para a gente conseguir... É a melhor guia e eu digo que talvez a única. Porque a outra seria, ah, eu tenho esse palpite, eu tenho essa... Eu acho que... Mas alguma coisa que você pode dizer, se essa zonal não é, mas a direção é essa. Para investidores saber onde colocar o seu hotel, para o turista saber onde se hospedar. Enfim, para o governo saber delinear o que está faltando de pessoa, o que está faltando de apoio, o que está faltando de infraestrutura. Isso aí, se você pegar o passado todo, você vai ver que em tal lugar cresceu e não teve o investimento, não teve o atendimento correto ao turista. E assim desencadear tudo para que todo mundo alcance, na verdade, os seus sonhos e os seus objetivos. E esse avanço tecnológico vai deixando isso acessível para todo mundo. Já foi muito caro armazenar, já foi muito caro processar. Desenvolver. Desenvolver. E hoje isso já está mais acessível. Isso é viável. É, hoje você, no que diz respeito a softwares gerenciais e financeiros de uma empresa, independente do ramo de atividade, você tem isso muito fácil, muito barato e muito rápido. Agora, se esse software ainda não te atender e você precisar desenvolver, hoje a facilidade das linguagens de desenvolvimento, num custo barato e num pouco espaço de tempo, você consegue fazer um aplicativo específico para demanda do céu da empresa, do diretor, do financeiro, para atender as necessidades dele. Então, é fácil você guardar a história da sua empresa para tomar a decisão no futuro, de onde ela vai chegar e como ela vai chegar, principalmente. É isso, acho que a gente vem trabalhando para contribuir para essa organização das empresas, dos destinos, das associações, entidades. A gente vem pulverizando muito do que a gente vem fazendo, justamente com esse objetivo de que cada organização, de que cada entidade, de que cada empresa, de que cada destino possa alcançar os seus objetivos. A gente vem percebendo, na prática, que com esses dados mais organizados, a gente acaba tendo muitos benefícios, um planejamento que é executado melhor, os resultados organizacionais são mais positivos, trazem incrementos. Então, a gente vem acompanhando já, depois de grandes lançamentos, esses resultados. Isso, acho que é a nossa maior contribuição para esse mercado, para esse setor, para o nosso país, para que o Brasil realmente possa transformar todo esse potencial em realidade. Para isso, ele precisa se conhecer melhor, ele precisa saber onde estão as fragilidades, e possa, então, se desenvolver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que fala de assuntos muito importantes, e traduzem aquilo que a gente vem tentando passar aqui no canal da Sprint, que traz um pouco do valor da entrega que a gente faz. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, quer saber mais, aproveita para assistir os outros vídeos aqui no canal, deixe os seus comentários, trazendo as suas dúvidas, as suas perguntas, se você quiser esclarecer algum ponto que não ficou muito claro, a gente está super à disposição. Para ter mais acesso a conteúdos como esse, escolha a sua rede favorita, a gente está presente no Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube, temos o nosso blog lá no site, sempre trazendo conteúdos de altíssima qualidade, para poder difundir essa gestão, a importância dos dados no dia a dia do setor de turismo. Então, deixe aqui já o seu like, você está com a gente até agora, acompanha os nossos próximos vídeos, e esteja sempre à vontade para interagir conosco. Quer deixar as suas últimas palavras? Últimos avisos? Isso não estava nas perguntas, eu não ensaiei, não. Gostou desse tipo de conteúdo? Aproveita para nos seguir no Instagram, arroba sprint dados. com arroba sprint dados. Começa aí alguma coisa? Deixando o microfone, está funcionando. Você não precisa falar para ele, tem que falar essa. Sabe o que o papai aí falou para a galinha? Não. Não? Não? Não, fala. Não vou falar, isso é demorado. Você não tem bateria suficiente para escutar essa resposta.